Essa Mulher Ela vem com seu jeitinho, eu vivo essa emoção Essa Mulher é dona do meu coração Ela senta no colinho, me fala no ouvidinho Eu vou vivendo assim cantando essa canção Agora vem pra cá, eu quero te amar Me abraça, me beija sempre, vou te amar Agora vem pra cá, eu quero te amar Me abraça, me beija sempre, vou te amar Agora vem pra cá, eu quero te amar Me abraça, me beija sempre, vou te amar Agora vem pra cá, eu quero te amar Me abraça, me beija sempre, vou Oh 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 Todo dia ela me seduz, eu vivo essa paixão Ela vem com seu jeitinho, eu vivo essa emoção Essa mulher é dona do meu coração Ela senta no colinho, me fala no ouvidinho Eu vou vivendo assim cantando essa canção Agora vem pra cá, que eu quero te amar Me abraçar, me beijar sempre, vou te amar Agora vem pra cá, que eu quero te amar Me abraçar, me beijar sempre, vou te amar Agora vem pra cá, que eu quero te amar Me abraçar, me beijar sempre, vou te amar Agora vem pra cá, eu quero te amar Me abraça, me beija sempre e vou Oh, 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 oh Joga pra cima! Oh, 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 oh Oh, 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 oh